E finalmente chegou o momento em que eu vou comentar com vocês sobre o assunto mais badalado nos últimos dias no Brasil. O impeachment de Bolsonaro? Não, não. Os 250 mil mortos por Covid num país onde não conseguimos nem vacinar as pessoas. Não, já sei. Os mil dias sem saber quem mandou matar Marielle e Fran? Não, também não. Big Brother Brasil. Oi pessoal, bem-vindos de volta ao Filosofares. Sim, resolvi fazer esse vídeo aqui porque não tem como não deixar de comentar um dos eventos mais marcantes nos últimos dias que foi a pessoa da Carol Conká, o que ela fez naquele programa e também a saída dela com um alto índice de rejeição. O que eu vou fazer aqui hoje é uma daquelas coisas malucas que eu gosto de fazer que é linkar a teoria de um dos filósofos, nesse caso eu vou chamar o Sartre pra conversa, com esse acontecimento. O que seria que o Sartre falaria ou daria de dicas pra qualquer participante do BBB, mas principalmente pra Carol Conká. Antes de eu entrar nessa viagem aqui com vocês, eu queria pedir muito que você viesse aqui embaixo no começo do vídeo e já curtisse aqui esse conteúdo. Também não se esqueça de se inscrever no canal e de ativar o sininho das notificações se você é novo por aqui. E também não se preocupe porque aqui no canal a gente tem mais de 200 vídeos de conteúdo de filosofia, não só de cultura pop, vive ou filosofares. E não deixa durante o vídeo de ir comentando aqui embaixo o que você acha dessas frases ou desses conselhos que eu selecionei e também pode dizer o que você tá achando do BBB ou se você nem sabe o que tá acontecendo porque você é desses que não acompanham. O primeiro conselho tem a ver com a saída da Carol Conká do programa. Muito bem, a partir do momento em que ela se revelou com aquela personalidade que fez algum tipo de violência simbólica, psicológica com outros personagens lá dentro, o que acontece é que nós tomamos uma postura em relação a ela. Uma postura de julgamento, mas também uma postura de classificação de tudo o que ela é a partir das atitudes dela em alguns dias de confinamento. Bom, isso significa que nós, enquanto estamos em relação ao olhar do outro, julgados pelo olhar do outro, nós estamos passíveis de uma condenação, de uma classificação de quem somos. E isso acontece porque, naquele momento, a pessoa a que julgamos se torna útil pra nós. Por isso que essa frase, esse primeiro conselho, não tem a ver só com ela. Tem a ver com todo mundo que passou pelo programa ou por outros reality shows por aí e que dias depois são esquecidas. No momento, elas mexem com nossos nervos, mas depois elas caem no esquecimento. Esse tipo de reality show revela que muitas das nossas relações, elas são instrumentalizadas. O que o próprio Aristóteles da Atrás disse é que existe a ideia de amizade útil. Sabe, aquela que eu estabeleço contato com a pessoa porque ela é útil pra mim. Nesse caso, quem assiste o programa não estabelece exatamente um contato de amizade com as pessoas, uma vez que não tem um contato físico com elas. Por outro lado, é uma relação de utilidade. Porque eu faço um contrato mental, talvez, que diga que a pessoa que está naquele programa, ela está lá pra me entreter. E ela tem que obedecer os meus desejos de entretenimento. A partir do momento em que ela ultrapassa esses limites, seja pro lado amoroso, seja pro lado violento, seja pro lado de invisibilidade, né? Colocando a pessoa como boa demais, como planta, ou como violenta demais, como uma bomba. classificando desse jeito, eu tô dizendo que, aqui pra mim, como ela deveria se comportar. Por isso que essa frase não se relaciona somente com o caso específico da Carol, mas também com todos nós. Porque o Sartre diz o seguinte, Então, ela só vive no momento em que eu mantenho essa pessoa na minha mente e no momento em que ela é útil pra mim. Seja pra mim entreter, ou de outro modo, que eu não disse ainda, seja também para que eu descarregue sobre ela todas as minhas frustrações, o meu ódio internalizado e as minhas pequenas violências. A segunda frase eu tiro da peça famosa do Sartre, chamada Entre Quatro Paredes. E ali estão três pessoas confinadas, não são 15, 20, não sei quantas pessoas estão confinadas no BBB, mas já é uma pequena amostra do que é aquele reality show. Tendo essas três pessoas confinadas, o que acontece é que elas já estão mortas e elas estão confinadas numa espécie de antessala do inferno, de um julgamento possível. Elas sabem que elas não merecem, por exemplo, a salvação. E ali, elas esperando pra entrar no inferno, o que acontece é que elas vão percebendo, aos poucos, que a convivência, ela é, então, essa condenação. Eles estão condenados a conviver uns com os outros. A sala em que eles estão confinados, ao contrário do BBB, não tem espelhos, porque, ao ver o outro, eles acabam vendo a si mesmo. O olho, ou os olhos dos outros, são os espelhos pras pessoas. E aí, nessa frase, o Sartre diz o seguinte, não há necessidade de grelhas, o inferno são os outros. Porque, nesse caso, condenação já é a convivência. Não importa, e agora trazendo pro Big Brother, né, o que as pessoas pensam dos participantes, ou, nesse caso, da participante Carol Conká. Não importa muito o que as pessoas pensam, o que importa é que a convivência condenou a pessoa a revelar muito de si. Ela conseguiu ver a si mesmo nos outros, inclusive, eu sei que é do Sartre esse vídeo, mas eu posso trazer aqui até aquela inspiração litiana, que ele diz que cuidado pra olhar muito tempo por um abismo, né, porque o abismo olha de volta pra você. Quando você olha muito pras fragilidades do outro, é meio que você também tá vendo as suas fragilidades. E quando você ataca demais as fragilidades do outro, talvez você esteja atacando algo em si mesmo. Não tô aqui fazendo nenhum diagnóstico, tá, só tô fazendo aqui alguns exercícios de pensamento. Nesse caso, então, a convivência se torna o quê? Infernal. Não precisa mais de ninguém pra... não precisa de... não tem castigo de monstro, não tem limitação de comida, não tem nada que seja mais doloroso do que a própria convivência. Eu vi, inclusive, no dia da eliminação, que o Thiago Leifert, ele comentou a ideia de que, bom, do lado de fora aqui, do lado de fora do confinamento, a gente pode até, de alguma maneira, escolher com quem nós convivemos. E também dizer até que ponto nós vamos com essa convivência e quando nós cortamos essa convivência. Isso é um privilégio, porque lá não, você é obrigado a viver 24 horas por dia com a pessoa. Dessa maneira, você está todos os dias no inferno, no inferno da limitação. O outro, ele passa a ser a limitação da minha liberdade e também da minha expressividade. E é justamente sobre esse assunto que fala a próxima frase. Vou até direto nela. É a seguinte. Para saber uma verdade qualquer a meu respeito, é preciso que eu passe pelo outro. É por causa do olhar do outro, então, que eu fico desnudado diante das pessoas e de mim mesmo. Imagina uma situação em que não houvesse, por exemplo, o Lucas, não houvesse a Carla, não houvesse o Acrebião dentro daquela situação, dentro do programa, e a Karol Conká fosse colocada somente com pessoas que fossem próximas dela ou até que entendessem a personalidade dela um pouco melhor. Certamente, algumas coisas iam aparecer, mas elas só apareceram porque outras pessoas tão diferentes dela ou que representam muito o que ela não queria, foi por causa justamente disso que ela se revelou desse jeito. Não tinha como a gente imaginar que aconteceria tudo isso, por exemplo, se não houvessem os eventos a que ela se pôs de maneira contrária. Ao chegar aqui fora, então, que ela percebe que todos os olhares estavam julgando, desnudando ela, todos os olhares estavam, inclusive, revelando quem ela é. Não sei se você acredita ou não, não é esse o caso, mas o que ela disse é que muitas das coisas que apareceram lá também foram coisas que ela não conhecia. Isso significa que, na convivência, muito do que eu não sei sobre mim também aparece. Tudo isso revela que o outro passa a ser também esse lugar de incômodo e, ao mesmo tempo, de desvelamento. Bom, vou falar mais algumas frases, mas antes quero convidar você a chegar mais perto aqui dos nossos conteúdos. Fazendo o quê? Se inscrevendo na nossa newsletter. Sim, toda semana, toda semana, eu mando pro seu e-mail, se você se inscrever, óbvio, um conteúdo fresquinho, que você não vai ver em nenhum lugar, nem no meu Instagram, nem aqui no canal. É exclusivo pra newsletter. E também, por lá, eu comunico em primeira mão todas as coisas importantes aqui do canal. Mas agora eu vou dizer o que certamente pode ser um conselho do Sartre mesmo. Ele diz o seguinte, Cada homem deve inventar o seu caminho. Quando ele diz que cada homem ou cada pessoa ou cada ser humano deve inventar o seu caminho, significa que depende muito mais daquilo que a gente escolhe, da nossa liberdade, da nossa tentativa de percorrer a nossa própria existência, com a nossa própria ajuda, sob nossa própria determinação. É isso que determina, na verdade, quem eu sou provisoriamente, porque não tem esse ser no Sartre tão contínuo, mas, ao mesmo tempo, também quem eu serei após a minha morte. Dessa forma, o conselho seria, pra Carol, é que, olha, agora é a hora de você, de fato, reinventar, porque até então você tinha também inventado, mas, de fato, reinventar o seu caminho. Perceber por quais trilhas você ainda não deve mais passar, e por quais trilhas você pode encontrar outras maneiras de viver. Encontrando, inclusive, dificuldades de se reestabelecer enquanto cantora, enquanto rapper, enquanto artista apresentadora. Ou seja, vai depender muito mais do que ela fizer a partir de agora, e também como ela agir, do que ela fez até então. Queria que você pensasse aí quantas pessoas que, se não fosse uma guinada na vida, não seriam tão importantes, né? Se a gente pudesse olhar pra história do pensamento, pra história das pessoas, dos homens, dos santos, das igrejas, ou dos grandes espíritos iluminados de algumas religiões, muitos deles, até certo ponto, foram uma pessoa, e aí, a partir daquele ponto, deram uma guinada na vida. Não tô dizendo que isso vai acontecer, não estou aqui defendendo, mas tô dizendo que é um caminho possível pra que ela deixe de ser quem ela está sendo pra ser outra coisa. E é claro que, emendando nessa questão também, vem a próxima frase, que é a seguinte. O homem não é nada mais do que aquilo que faz de si mesmo. Ou seja, independente do que julguem sobre nós, do que falem sobre nós, do que determinem sobre nós, se é cobra, se é violenta, se é louca, se é desequilibrada, tudo isso não importa, porque quem determina de verdade quem eu sou, sou eu mesmo. Eu sou aquilo que eu faço de mim mesmo. E a cada decisão, a cada escolha, a cada caminho, a cada expressão do meu ser que eu for tendo, isso significa que a minha vida é determinada por mim mesmo. Portanto, é o conselho de feche um pouco os ouvidos, se reconecte àquilo que você quer ou que você escolhe no momento, e faça a sua vida de acordo com o seu querer. Agora, talvez o conselho seja para todo mundo, para ela e para nós também. Apesar da discordância em relação ao que é a violência e do que ela serve, entre o Sartre e o Camus, são dois filósofos existencialistas, quanto o Camus defende que a violência não é um caminho para mudar nada na sociedade, e o Sartre até diz que existe um certo grau de violência que precisa ser aplicado, por exemplo, sobre leis injustas, A questão é que a frase do Sartre diz o seguinte, a gente vai tentar encaixá-la aqui nesse contexto. Reconheço que a violência, seja qual a forma com que se manifeste, é um fracasso. Mas é um fracasso inevitável, pois estamos num universo de violência. E ainda que seja verdade que o recurso à violência contra a violência corre o risco de a perpetuar, também é verdade que é a única maneira de acabar com ela. Eu acho que quando a gente vê a Karol Conká e tudo o que aconteceu, e todas essas coisas que aconteceram de violência, como eu disse, simbólica, e também violência psicológica, xenofobia, entre outras coisas, a gente percebe que a violência é um fracasso. Ela revela o fracasso do indivíduo, né, que cometeu esse ato de violência, mas também revela o fracasso da sociedade, que gerou aquele indivíduo ou que proporcionou um ambiente seguro para que aquele indivíduo se manifestasse. De outra forma, né, buscando essa ideia aqui do Filso do Sartre de que a violência de alguma maneira é necessária, ou ela precisa ser usada de vez em quando, o que acontece é que quando eu vejo o comportamento de muitas pessoas julgando esses participantes do Big Brother, é o momento em que eu vejo que o único jeito que essas pessoas encontraram de demonstrar sua insatisfação, de tentar mudar alguma coisa, e de reorganizar a estrutura dessa sociedade que é tão falha, é também despejando algum tipo de violência, né, e aí por isso que a gente percebe que tem gente que, no grau de violência que aplica a esse tipo de situação, quase que se iguala a quem é o alvo dessa violência. Ou seja, tem muitas pessoas que estão agindo com ela, com a Karol Conká, como ela agiu com o Lucas, por exemplo. O que talvez a gente tenha errado a mão, ou algumas pessoas têm errado a mão, é na quantidade de força, porque Sartre também diferencia o que é força e o que é violência. Força é quando você tenta mover algo dentro do campo normativo, dentro da lei, né, sem extrapolar nada. A violência, ela extrapola esse campo normativo. Só que a gente, como a violência já é um fracasso, a gente tem que se perguntar, será que eu quero fracassar em todos os âmbitos? Será que não é melhor pra deixar, por exemplo, fracassar quando eu preciso derrubar um governo? Quando eu preciso lutar por justiça? Quando eu preciso lutar por direitos? Será que a violência não seja um caminho possível, né, não um único? Dentro desses contextos muito mais específicos e fundamentais, do que eu usar todo o meu grau de força acumulado pra extrapolar e virar violência contra um indivíduo? Talvez agora a frase mais famosa, o conselho mais famoso do Sartre, que pipoca por aí em legendas de fotos bonitinhas no Instagram e também em posts de bom dia em grupos de família, seja essa aqui. O importante não é aquilo que fazem de nós, mas o que nós mesmos fazemos do que os outros fizeram de nós. Essa é a ideia. Não importa nem pra quem foi violentado, nem pra quem violentou, nem pra gente mesmo, o que os outros fazem da gente. Ah, é a minha história, é meu pai, é a minha mãe, é as minhas lembranças, sem diminuir dor de ninguém. Significa que se eu tenho consciência disso, eu preciso tentar fazer alguma coisa em relação a isso, pedir ajuda. O que eu posso fazer com as minhas dores? O que eu posso fazer com as minhas más lembranças? O que eu posso fazer com os meus traumas do passado? Quais são os caminhos possíveis que eu posso traçar pra que essas coisas não me definam, mas pra que eu faça dessas coisas uma matéria de uma pessoa nova? Dessa forma, também, eu passo a não agir, como o Sartre falava, em má fé. A má fé é quando eu tento pegar as responsabilidades que eu deveria assumir em relação às minhas atitudes e transferi-las pra outra pessoa. Como, por exemplo, o Ney Budi fez quando sai do programa e tenta colocar essa responsabilidade nas costas da Carol, ou do Projota, de outras pessoas que estavam no programa. Eu preciso tomar aquilo que é meu e dizer, ok, isso é, de fato, o que eu fiz e agora não importa o que eu vou fazer disso. Espero que você tenha gostado do vídeo, tenha me acompanhado até aqui, mas se você chegou até aqui, significa que você gosta da minha maneira de pensar a realidade também, de fazer filosofia. Por isso, eu quero te convidar pra entrar naquele grupinho que a gente tá chamando de Filosofriends. Todos esses nomes que estão passando aqui do lado são pessoas que resolveram se aproximar dos filosofares e apoiar de verdade essa causa. Com a ajuda deles, a gente consegue fazer não só os vídeos aqui do canal e ter também um pouquinho mais de tempo e até condições pra fazer newsletter, pra fazer Instagram, pra fazer conteúdos diversos que você pode conhecer lá no nosso apoia.se barra filosofares. Por hoje é só. A gente se vê numa próxima. Tchau! 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 Tchau!